Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada é pra falar pra vocês de uma nova série, possível nova série caso vocês queiram Eu li todos os comentários daquele vídeo que eu fiz perguntando pra vocês novas séries pro canal, sugestão de vocês E o RTG cara, foi uma série que vocês pediram bastante cara, então eu tô decidindo trazer aqui agora E eu quero saber do apoio de vocês cara, eu vou trazer a série ou não, vai depender de vocês aqui nos comentários, beleza? Se vocês quiserem vocês coloquem em hashtag sim ou só sim ou hashtag não, beleza gurizada? Bom, eu tava pensando em fazer o RTG de shotgun cara, eu tava querendo fazer de... com a KSG Só que infelizmente na conta que eu vou fazer aqui, eu não tenho a KSG, eu já tenho a KSG dourada Então não vai ter como eu fazer cara, e eu não tenho espaço no meu PS3 pra criar outro usuário só pra fazer a série Então, as armas que eu ainda não tenho dourada na minha conta, vai ser... são as pistolas cara, as pistolas ainda não estão douradas E como eu tô trazendo alguns vídeos aí, se vocês acompanham o canal vocês sabem, eu trouxe alguns vídeos aí jogando de Executor E eu achei bem divertido, eu decidi fazer um RTG de Executor Primeiramente, pra quem não sabe quem é a RTG, é eu tentar pegar Gold nela cara Então eu vou começar fazendo com a Executor Se a série for bacana, vocês quiserem que eu traga mais Eu não acho que vai demorar muito essa série, porque eu tenho uma facilidade... Eu acho que eu tenho uma facilidade de pegar headshots, então eu acho que vai acabar bem rápido Acho que uns 20, 20 episódios por aí mais ou menos, acho que dá pra terminar Ou um pouquinho mais, depende né, não sei É porque faz muito tempo que eu não adoro arma, então eu tô meio... como é que se fala? Ah, sei lá, eu tô meio... desinformado, não é bem isso que eu queria falar, mas acho que vocês entenderam Então era isso, guisada, se vocês quiserem Deixem nos comentários sim ou não O RTG com a Executor, vocês pediram bastante essa série Então se você estiver dando o apoio dessa série aí Deixando seu like, seu comentário sempre Talvez depois que eu termino com a Executor, eu faço com outra pistola, cara Ou com outra arma Por causa que na minha conta, nessa que eu vou fazer, eu não tenho nenhuma pistola dourada Então, se você estiver dando o apoio, a gente pode fazer até um RTD, né cara Rodo diamante Depende de vocês Então era isso, se gostar já sabe Deixa o like, favorito pra organização do vídeo do canal E me deixe um comentário aí se vocês querem que eu traga a série ou não Beleza, guisada? Lembrando que tem que deixar o comentário e o like, cara Se tiver bastante like e bastante pessoa querendo A série vem aí pro canal Na próxima semana já eu já começo a gravar Então deixem nos comentários aí Vídeo bem rapidinho aqui Só lembrando mais uma coisa aqui Como o vídeo é rapidinho, já dá pra me falar bastante coisa Mais tarde vai ter um episódio da série Random Gameplays Pra quem não sabe, essa série que eu trago jogos variados pro canal Vai ter uma partida de FIFA muito show de bola, cara Então eu quero que vocês assistam, cara Por favor, assista lá Mesmo que você não goste de FIFA, dê um apoio lá Porque tem inscritos que gostam de outros jogos E você também pode gostar que eu traga outros jogos Não precisa ser FIFA Mas se você der o apoio pra me trazer outros jogos Com certeza o jogo que você quiser que eu traga Eu também irei trazer, beleza? Então agora sim, eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!